Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação. Vamos continuar então a parte 5 agora do Twin Mirror. O Sam tá indo aqui pra cabana, né? Essa parte aqui é a cena, a pesca. Vamos lá ver então, depois dos acontecimentos da casa da Ana, né? A gente já agradecendo aí pra todo mundo, né? Que vem curtindo a série aqui no canal. Em especial, eu vou dar aquele salve pra Laís Fagundes e também pro nosso amigo aí, Thiago Gomes. Os dois comentaram aí que estão curtindo a série, mas muito obrigado não só a vocês dois que eu citei o nome, já que vocês comentaram, como pra todo mundo que vem acompanhando aqui os vídeos de superação. A gente vai continuar aqui a nossa investigação. Para a quebrada, para a quebrada. Por aqui a posição, que às vezes ela é danada, né? Agora. Você sabe, pesca é muito como a vida. Prática, paciência e perseverança te engana com o grande. Não, não é tudo que a vida é a vida. A gente, eu estava falando com o Mulee aqui. Oh, que é tudo bem. Ele tem muita coisa a aprender. Você sabe, eu sou melhor a pesca e a vida que você é. O que você diz, Mulee. Awww, Worms é tão cute. Eles são muito bem. Can você me hook uma outra? Você não pode me encontrar uma pesca com a pesca com a pesca. Um, I, uh, I don't want to hurt it. Come on, it's just a worm. Here, uh, bug, just hand them over and I'll bait it. No! I'd be an accomplice then! Don't worry about it. The point of fishing isn't to catch anything anyways. Beleza, vimos então aqui uma lembrança. Ele com o Nick. Eu acho que aqui na parte externa é só isso aqui, né? Vamos seguir, vamos seguir. Vamos ver que final vou fazer. Possivelmente estamos nos aproximando da reta final da história, né? Bug? Mulee? Como você... A minha mãe sabe? A minha mãe sabe o quê? O que é isso? A mãe não sabe. Bom. Eu decidi de deixar a cidade. Bug, isso é... Isso não é uma boa ideia. Eu tenho comida por cinco dias. Eu vou ir para a cidade e ir para a Virginia. Você tem alguma ideia de que isso é tão longe? Como que é que é? Ainda mais quão a minha mãe sabe? A minha mãe sabe. A minha mãe sabe. A minha mãe sabe. A minha mãe sabe. Não tenta me parar. Não sem contar ninguém. Oh, sim? Por que não? É o que você fez. Ela está séria sobre isso. Cuidado, Sam. Isso não é um problema. Talvez você possa se tornar a mãe de novo. É algo ruim com a sua mãe? Não, eu estou correndo porque as coisas são tão ótimas. Plus, eu sei o que ela diz. Calma, 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 calma. Ela não faz nada. Ela só se torna, tira a sua back painilha, e se torna a TV como um lump. Bem, isso é um miss. Quando isso é para esse filho, sua instintura é melhor do que minha. A mãe, mas, nós devemos ter uma conversa com ela. Olha, eu não sou um filho mais. Não estou pedindo para sua permissão. Não há nada para mim aqui. Eu devia conversar com a sua mãe. Não cometa o erro que cometi. Pode contar comigo sempre. Vamos lá ficar do lado dela. Bug, eu tenho a sua back. Eu prometi que eu ia olhar para sua mãe de sua mãe, e eu estou fazendo. Eu estou aqui agora, Bug. Estou aqui agora. Estou aqui na parte da parking lot. Estou aqui. 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 Não é você que eu力te. Um dia em que... Mas ele está... Não há nada para mim por aqui. Eu estava errado ontem. Ela não está em dúvida. Ela está preocupada. Uma coisa terrível aconteceu para ele, mas ninguém me ouve. Ninguém me importa. Eu me importo. Eu acredito e estou investigando como você perguntou. Eu sei. Eu sei. Eles não gostaram de me trazer isso. Mas Nick era meu amigo. Eu quero saber o que aconteceu. Eu quero saber que você está protegendo. Eu sei que você está fazendo o seu melhor. É só... É só que... 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 É... 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 É só que... É só que eu quero ouvir. É só que eu quero ouvir. É só que... É só que eu quero ouvir. É só quero a verdade... For uma vez... De alguém. Eu estou gastando meu tempo aqui com você. Bug. Não me engança. Eu estou cansada de você. Eu estou cansada de esta cidade. E então eu vou. E você não pode me parar. Sam, nós temos que fazer algo. Ela só quer honestidade. Ela não importa sobre cães. Eu posso relatar com isso. Eu vou contar com ela o que nós descobrimos sobre a morte de Nick. Você não pode fazer isso. Você é o adulto. Ela é o filho. Você é o adulto. Você quer que ela comece a procurar as pessoas que mataram seu pai por si mesmo? Faça a coisa responsável. Faça ela ficar. É para o nosso próprio bem. Apesar com o Tarakete. Falar verdade sobre o Nick. Uma decisão difícil essa aqui, pessoal, mas eu vou fazer o seguinte, vamos lá, eu vou falar a verdade, ele é só uma criança, mas eu vou falar a verdade, vamos ver, que consequência vai ter essa escolha. Meu pai não morreu naquela criação, alguém matou ele e colocou ele, fez isso parecer um acidente, agora eu não sei quem fez isso ainda ou porquê, isso é porquê eu vim aqui, isso foi talvez muito, Sam, ela é uma criança, eu estava certo, você estava certo, eu preciso que você não diga ninguém, eu não diga ninguém, não mesmo a mãe, eu preciso que você não diga ninguém, não mesmo a mãe. Eu vou pedir que você fique em casa. Eu vou, eu vou ir para casa agora. Obrigada, Sam. Eu não sei se isso foi uma boa ideia. Eu também não sei se foi uma boa ideia, mas eu, funcionou. Agora que eu tenho mantido sua filha de fugir na cidade. Vamos ver se você deixou algo escondido aqui, Nick. Vamos investigar então agora a cabana, para ver o que a gente encontra aqui. Joana sempre gostava de fugir. Opa. Havia tido um calendário aqui, por que ele levou isso? Vamos ver se tem mais alguma coisa, eu acho que não, né? Não, acho que ele não tem mais nada aqui. Coisas da... Ivan. O Bug nunca foi o tipo social, apenas como eu. Com o Nick fora, eu acho que ambos perdemos nosso melhor amigo. Porque esse aqui não tem mais uma boa etapa. Isso. Ele sempre kept his favorite rod in this special ready to go bag to protect it. Bolsa de pesca? Não é o que o Nix teria feito lá antes. Possível esconderijo lá em cima, né? Não é o que o Nix teria feito lá antes, né? Não é o que o Nix teria feito lá antes. Não é o que o Nix teria feito lá antes. Conte uma três anos impoin a partir de Tardigre, senhor. Não é o que ele fez aqui. Quando? Seguinte e nada mais late... Vou voltar a dar uma olhada lá dentro, mas aqui fora tem uma caixa aqui, vamos dar uma olhada. Uma caixa é só um banco, né? Pedidor de peixe. Vou dar uma olhada aqui. Agora, esse recorde é fraudulente. O Nick estrechou o seu peixe para derrotar o meu. Quem não der sequência é quem ainda quer ver chegar lá dentro da cabana. Mesmo se você não os conhece, eles sabem você. O Nick, o Dennis, eles estão mortos. A cão-cold killer walks the streets of Basswood. Isso pode realmente fazer você sentir isolado, fazer você realize que, no final do dia, você está em isso alone. Não temos mais nada para explorar aqui. Agora, espero que a sequência me permite entrar na cabana, hein? Tá, beleza. A primeira jogada é assim mesmo, né? Possível esconderijo. Eu vi dois pontos de possível esconderijo, mas eu não achei a chave. Eu ia achar essa chave aqui. Onde estão as chaves? Qualquer lugar um calecimento esconderijo, Nick. Eu sempre amava seus clichês. Como muitas pessoas, o Nick mantinha algumas armas, mas nunca em casa e sempre escutado. O Nick estava tentando encontrar formas de encontrar a Joan na escola. Foi tão caro. Vou pegar esse artigo de jornal aqui, que está suspeito de ter uma pista aqui. Vamos lá ver. Um artigo de Ana sobre um lugar chamado The Cove. Parece que é uma comunidade para descansos, apenas fora de Basswood. Um homem, olha aí, Tyler. Tyler é o personagem do Tell Me Why, que eu fiz série completa aqui também, da mesma produtora, Don't Know. É a dica para quem ainda não assistiu. Curti demais mesmo o Tell Me Why. Um homem de poucas palavras, com vinte e poucos anos e cheio de tatuagens sobre o lugar onde ele mora e a razão de ele estar aqui. Faz frio a ponto de eu me arrepender de não ter trazido outro casaco, porém, não é o frio que faz as mãos dele tremerem. Esta é a sétima recaída dele. Na segunda, ele perdeu sua namorada. Na quarta, perdeu a família. Na quinta, tentou assaltar a casa dos próprios pais, mas acabou levando uma surra de seu pai e quase morreu. Eu não queria machucar eles, só precisava de dinheiro. Me sentia tão mal que achava que estava morrendo. A casa dos meus pais era o único lugar que eu sabia que tinha coisas que eu poderia vender. Meu pai me pegou. Tentei falar com ele, mas ele quebrou a minha cara. Bateu em mim com um abajur. Não culpo ele. Não revidei. Estava com vergonha demais. Eu merecia levar uma surra. Ainda mereço. Danette Brown, cinquenta e dois anos. Cabelos grisalhos. Me encara com olhos compassivos. Terinette é uma proprietária do terreno a quem dita as regras. Ela é a juíza, o júri e a carrasca no que tange a decidir quem fica e quem sai. Este lugar se chama Enseada. Quando a mira da região fechou, muita gente ficou sem trabalho e alguns sem lugar para morar. As drogas e o crime fizeram com que eles caíssem em situações nas quais pessoas desesperadas costumam se encontrar. Terinette encontrou alguns deles acampando na propriedade dela. Ela deixou que eles ficassem contanto que seguissem duas regras. Nada de roubar e nada de brigas. Embora ela tenha sentido expulsar muita gente ao longo dos anos, nem sempre a expulsão é permanente. Na verdade, ela acabou de deixar um deles voltar. Ele quer continuar anônimo, mas tem muito em comum com Tyler, um relacionamento ruim com a família. Uma mãe com os próprios problemas de abuso de drogas e um histórico de infrações violentas. Este jovem me explicou a razão de ele ter voltado. Não consigo lidar com o mundo lá fora. Todo mundo me incomoda e eu tento não me incomodar. Ele não consegue ficar imóvel e parece que vai desmaiar a qualquer momento. Mas possui uma profundidade singular nos olhos. Uma vez passei metade de um ano sóbrio. Nem me lembro da primeira vez que bebi. Abri o armário de bebida da minha mãe quando tinha cinco anos. Algumas pessoas vêm este lugar e imaginam a mesma velha história sobre caipiras nas montanhas. Porém, não se trata de um lugar assim. Esse lugar é uma comunidade. Eles são todos andarilhos que se perderam nos rumos da vida sem outro lugar para ir. Que têm um desejo de se tornar pessoas melhores. Net balança a cabeça enquanto ele termina de falar. Ela vai me deixar ficar, ele diz. Eu pergunto a ele como ele sabe disso. Ela teria vindo me falar para ir embora bem na hora. Ele responde a verdade. Ele permite que ele fique. Contanto que ele prometa que vai tentar de novo. Ela tem uma paciência. Não tem como não ter. Ela me diz. Depois que o jovem vai dormir, todo mundo tem a própria maneira de lidar com a dor. O caminho que leva aos erros surge de diversas formas. Algumas quase invisíveis. A não ser que você preste muita atenção nelas. Todo mundo tropeça de vez em quando. A maioria das pessoas precisa de mais de uma tentativa para se levantar. Se não tem ninguém para ajudar, elas podem cair de novo. A Enseada me dá esperança. Um belo texto muito bacana. Curti esse texto, pessoal. Vamos ver o que tem mais aqui. Uma prescrição para opióides com o nome de Cathy? Estas são bem pesquisadores de pesquisa. Muito adictivos. A Joan não estava apenas atingindo. A Cathy tem um problema. Deve ser o mesmo D que ele estava falando em seus e-mails. Fazendo relação, referência àqueles e-mails que a gente leu. O que é conversar? Bem. Era o Denis, né? Possivelmente, né? O que é que temos aqui? Parece que algum tipo de lembrança que o Nick deixou para ele. Lembrança de quê? De que, né? Lembrar lagarta. 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 Que onda. Tudo bem. Eu acho que eu passei tudo aqui. Pistas encontradas. ующam vistos. Se o Nick deixasse isto, porém é Twelve, isto significa bem e quinta. De acordo com o que a friends hatte, não se eu dou. Pocrimbado está comigo. Se o D encontrasse o Nick no dia em que morreu, ele poderia ser a última pessoa que o viu vivo. Um artigo da Ana sobre um lugar chamado The Cove. Parece que é uma comunidade para descansados fora do Basswood. O texto aqui de novo. Faltando alguma coisa aqui. Ele vira aqui o verso? Não, né? Não. Se o Nick mantém isso, isso significa que é importante. Eu só tenho que descobrir porquê. Umas cores ali. É, vamos ter que bater cabeça, galera. Fazer o seguinte, vou dar aquele pause para não ficar aqui cansativo para vocês. Assim que eu tiver uma ideia, eu já tento fazer aqui gravando e compartilho com vocês. Deixa eu bater cabeça aqui. Mas aí para o vídeo não ficar tão longo nessas partes, eu dou aquela engatada natural que acontece nesse tipo de jogo. Então, em um segundo eu volto. Bom, promessa é a dívida. Em um segundo eu voltei. Estou brincando, mas foi rápido. Lembra isso aqui embaixo? A gente só podia olhar. Agora tem um botão ali de inspecionar. Vamos conferir juntos? Não sei se vai ter alguma coisa aqui importante. Nick, o que você estava escondendo desse bago que é tão importante que você tenha que ter que ter que ter que ter que ter que ter? Ele trancou. Vamos inspecionar. Eu só tenho que descobrir a conexão entre a nota do Nick e esse troco. Bilhete, né? Está aqui. Amarelo para cima, vermelho para a direita, verde para baixo e azul para a esquerda, né? Para dar uma analisada então aqui na bolsa. É vermelho, né? É uma sequência, né? Espera lá, tem que olhar as setas. Acho que eu não olhei as setas aqui direito ou não. Não sei lá, vamos olhar aqui de novo. Só dar aquela olhada aqui no... no bilhete. Lagarta. Espera lá, espera lá, espera lá. Tem desenho da... da Joaninha, né? Aqui que a gente viu o desenho dela. Viu, aqui na parede, não foi? Ah, está aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui a ordem, né? Vermelho, verde, azul, vermelho e amarelo. São cinco toques. Deixa eu anotar aqui então, pessoal, no papel, né? Porque senão o velhinho aqui pode não lembrar. Deixa eu anotar aqui. Vermelho. Depois é o verde. Depois é azul. Depois é vermelho de novo. Eu acho que é isso, pelo menos, né? Vermelho de novo e depois é o amarelo. Para ver se dá certo. Acredito eu que dê certo. Vamos lá. Estou fazendo aqui. Valendo, né? Vamos lá. Estrancar. Mas aí a ordem... Eu tenho que fazer a ordem com vermelho, né? Com a sequência aqui. Acho que é vermelho... É verde em cima. Só esqueci de colocar a exposição. Vamos ver se dá certo aqui. O vermelho está na direita. Então, vermelho. O verde, se não me engano, está em cima. A azul está na esquerda. Vermelho de novo é a direita. E o amarelo embaixo. Vamos ver se é isso. Não funciona. É porque é o contrário. O amarelo é para cima. Eu troquei. Está vendo como é o velhinho? É ralado velhinho. Cabeça de velhinho. Olha aí. Amarelo em cima, verde embaixo. Vamos lá. Que agora sai, né? De novo aqui. Amarelo em cima e verde embaixo. Então, vermelho, direita. Então, vermelho, direita. Em cima. Quero verde, não. Verde embaixo. O azul é a esquerda. Vermelho, direita. E o amarelo em cima. E aí está aberto. Beleza. Matamos a charada aqui. Vamos lá. Olhar. Engenheiro. É um monte de dinheiro. Mais do que o Nick poderia fazer em uma década. Amostra de drogas. Opioides. Do D? Nick, você estava olhando para trafiquem drogas? Aqui, puxa. O Nick estava se reunindo na cova. E é assim que ele encontrou seu informante, D. É a pessoa que se encontrou na noite em que morreu. Eu só preciso descobrir quem ele é. Vamos olhar os arquivos aqui. Richard. Standfield. Chiques nervosos. Mesmo quando está sóbrio nervoso. As pessoas não gostam muito dele Na enseada pediu para permanecer anônimo No artigo da Ana Por conta do pai dele Que administra uma transportadora Mais inteligente do que parece Ou tão idiota quanto age Ainda não dá para saber Ou ambos né Ainda usa sim Quem é traficante? Tyler, Net, J.R. Kyla Dick Richard é o Dick É um apelido Dick vendeu drogas Para o Tyler Descobrir quem é o fornecedor Não escolhi não Caramba, eu escolhi Sem querer pessoal Eu nem li os outros Acabei apertando aqui o X rápido Não imaginava que já era o botão de decisão Agora vai né Vai no chute E ele também tinha muito dinheiro Mais do que um repórter Deve ser Dickie set up a meeting Com o Nick E agora o Nick está morto Dickie pode ser a única pessoa Que sabe o que realmente aconteceu Eu preciso encontrar ele Ele vive nesse lugar A Cove Ou ele fez A Ana escreveu aquele artigo Ela tem que saber onde é É Agora vamos ver Vamos conferir Se o Gui teve sorte Teve que bater cabeça no puzzle Mas ali eu apertei o X E na realidade Eu nem li os outros dois Então vamos lá conferir A pessoa Se ele te der essa largura E acerta Vamos ver aqui a conversa A pessoa finalmente foi embora Achou alguma coisa No ponto de pesca Assim você sabe onde fica A Enseada É uma pequena comunidade Ao redor da cidade Não gostam muito De forasteiros Vamos lá Vou chegar logo Vamos lá Caramba Não consegui nem ler os outros dois Vai ficar para outro gameplay Eu vi diferente do Tell Me Why Que é por capítulos Esse aqui Se eu não me engano A gente não tem como escolher Um ponto específico Para jogar novamente A não ser depois de zerar Talvez libere Vamos ver Vamos lá Bela pesca Troféu conquistado Aí fica aquela curiosidade Será que eu dei essa sorte A vida precisa de sorte também Vamos ver Ou pelo menos Eu seria se eu fosse ela Bess disse que eu deveria Falar ela se eu encontrei Ela acredita que você é perigosa Você estava bem No fundo da Bássua Eu acho que estamos em nosso próprio Eles vão tentar me arrestar Agora Nós temos que encontrar Dickey Eu não posso deixar Joan Eu tenho certeza que o Dickey ainda está lá Ele não tinha outro lugar para ir O que vocês estão fazendo? Quanto mais você vai sair da polícia Quanto mais você vai sair da polícia Quanto mais você vai sair da polícia Quanto mais vai ser quando eles se juntarem com você Explore tudo Show-lhes tudo o que você encontrou Isso é o que uma pessoa mesma faz Então Como devemos lidar com o Dickey? Tendo todo o possível Provisar Eu não tenho ideias Mas eu sei que eu vou fazer o que eu tenho que fazer Pelo menos nós somos igualmente cuidadosos Há conforto nisso Sim Eu odeio se sentir como o único no escuro O escuro não é um espetáculo com alguém que eu estou com você Nós só precisamos ser cuidadoso E olhar para os outros Essa cidade tem, tipo, 17 pessoas Você conhece o killer Eu não estou dizendo que você tem que ir e fugir Justo cuidado sobre o Dickey O Dickey Isso é o suficiente O que é o suficiente? Uh, o suficiente Eu acho que temos o suficiente Do we? Eu só me engano que alguém fez isso Tivei meus amigos Invadei minha casa É o pior sentimento Como um minuto de minha alma Minha seu sido�� 33 Nesse Nós temos que encontrar que aquilo Tivei que eles Eu tenho que ter back o que ele fez Eu tenho que encontrar Um pequeno pequeno Saí de feeling Seja Se Christa Seja 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 O que é? Eles A A O que é? O que é? A A A A A B A seen as true that just burns a hole right through me. Yeah, you're right. I think. Then I think something else ten seconds later. Because you've got this. Easy. Look at you. So together. You got so drunk, you've forgotten anything that could have been remotely useful. Your friends are turning up dead. You're getting brained by burglars. And now we're... That's not fair. Shut up. Sam! I... Sorry. I didn't... I just... I didn't mean it that way. Don't. Don't take all of this out on me. So you're just gonna keep telling me off. Disregard my advice. Well, if you think you know better, Sam, no reason for me to linger. Enjoy your little investigation without me, Sam. Don't get us killed, okay? Here. This is the cove. Huh? Get your head on straight. The cove. We're here. Right. 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 That's it. That's it. That's it. That's it. Aqui improvisar agora Ou é ou não é Deixa eu aproveitar enquanto está carregando Para fazer aquele convite Se você estiver curtindo aqui Nosso estilo de gameplay da nossa série Aqui no canal Sempre com foco na história narrativa Agradeço muito se você puder fazer a sua inscrição Que é de graça, não custa nada Não esqueçam de ativar o sininho de notificação Esse é um canal que além de gameplays Eu trago aqui em lives, dicas, notícias Tudo do universo gamer Compartilhado sempre com muito carinho com vocês Vamos lá então Eu suspeito que a gente está na reta final Da história A Enseada É a primeira vez que eu joguei Então não posso garantir que já é o final Mas está com cara que a gente já está realmente Partindo para a reta final Não é realmente Mas não é como eu tenho muito de uma escolha Sam, se você precisar de um momento No, let's... Let's do this Who the hell are you... Anna What are you doing here? Tyler You look healthy You ain't the only one surprised I'm still alive Who's the narc We're look... Was I talking to you? This is Sam He's a friend Yeah, lucky for him Or I'd have thrown his ass out already So, what are you two here for? It's a long story We'd like to have a word with Dickie Have you seen him? What'd he do now? Look, just talk to Lynette She makes the calls on her land Thank you Really? Yeah I know Is he always like this? He's pretty much the gatekeeper around here Interviewed him last time I came by I'm gonna talk to Lynette She's kind of in charge I'll go see what I can find Okay But be careful People only end up here if they have nothing left to lose Obrigado por avisar, Ana Diário atualizado Bora ver se o Gui se meteu numa enrascada agora, né? I think it was finished recently Why a bear? She looks like she's used to defend herself Watch it The place is full of wood shavings Why do you have an open flame? I don't remember asking for your opinion Fair enough I'm Kayla What do you want? I'm looking for a guy named Dickie I don't know where he is And don't care He might be off with his stupid quad bike thing for all I know Quad bike thing? Loud Goes off road Has four wheels Makes you look like an asshole Occasionally leaks gasoline And would have burned down the whole camp Tyler didn't save his sorry ass with his fire extinguisher Well, I'll see you around I don't feel like you have to Dickie must have one of those off road quads He could still be here right now I need more info to figure out where Dickie is Dickie could be here But I need to be sure Every second counts Dickie could be here But I need to be sure Every second counts But I need to be sure These people Here More buildings Many JUST Who's missing The publishing But I just don't keep on Take mymann Lillian 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 Agora que é um homem que quer ser deixado de ser solucionado. Você é um amigo de Kayla ou algo? Meu nome é J.R. Eu... Você é aquele f***ing repórter. Eu estava. F***ing up todos os vidos. É um talento real. Former minor. F***e a f***e de minha cara! Estou aqui para perguntar algumas perguntas. Eu pareço como um f***ing tour guide. Você continua me preocupando e eu vou parar de ser bom. Eu preciso encontrar onde o Dick está escondendo. Ele está aqui em algum lugar. Não dá para seguir para esse lado que eu tentei. Vamos ver o que ele nos fala aqui. Ele quer todo mundo saber que ele está preparado para a fight. Tyler, certo? Jackass, certo? As pessoas me chamam assim, sim. Hum. Eu beto. Entendido como você está em casa. Quandoessar as pessoas com ela? É. Você não é o tipo que ela normalmente vem. Você é o tipo que ela nos vem. O que você não é? É. Você não é a tipo que ela normalmente vem com ela. Eu acolh creio que você não vem com ela. Você nunca é como eu? Você nunca considerou isso? Calme-me, eu parei. She spent some time down here with us To do that interview thing Told my story Did good by me By us And that guy that came after her Nick, he's solid Came down here three or four times Taught me a great recipe from Bass But you You're just some asshole Dickie's one of ours Don't think you're getting anywhere near his trailer So beat it Before I break your knees The clock ticking Cops will start looking for me soon So Dickie is in one of the trailers That narrows down my search I'm getting there Just need a bit more info to close in on Dickie She definitely has the air of someone who's in charge And it was going well It's just I don't know Hard It doesn't get easier Oh This is Sam He's a friend We used to date That much is painfully obvious Is it? Yeah Yeah It kinda is I'm Lynette What are you here for Sam? We're looking for Dickie Yes Anna told me She's not gonna help us find him I do not throw people to the wolves And you, Sam Are a wolf You've never had any trouble with him This is my land All those who have lost their home are welcome to it As long as they can follow a few simple rules Even if Dickie lives on the fringe of our community He is one of us All he wants is to be left alone I would think you of all people would understand Tyler said Nick came here before What did he want? He took an interest in my people He wanted to know their stories Such as? Sam Well The long sad stories most people do not want to hear We all stumble during our lives Knowing how we fall and how some make it out Can provide guidance for the future Don't you think? What about opioids? Did he say anything about that? There are no drugs here, Samuel To stay, you must remain clean I read the article Anna wrote about you and this place Wait, you read it? When? Nick's fishing shack Oh What led you to create this community? I found there were souls in need of help after the mine closed The world is a cruel place We all need a touch of kindness in our lives You're definitely that, Lynette Thank you, my dear But don't sell yourself short Your article brought Kayla here And even some generous donations have come in Did you get your answer, Sam? What kind of donations? Food and clothes, mostly But jobs are hard to come by these days We must rely on the kindness of others Even if their kindness comes and goes in waves I'll go now Thanks for indulging me Naturally So Dickie lives here, but his place should be isolated from the others I know enough to make an educated guess Dickie's gotta be in one of these places No quad And it's right next to another mobile home It's not here I don't see a quadriciclo ainda, né? I don't see a quadriciclo ainda, né? There's a quad, but Dickie's supposed to be in a trailer Quad, isolated Someone lives here That's where Dickie's hiding Time to pay him a visit I only know you by reputation And what I know, I don't like You don't get to just gallivant around here However you damn well please So back the hell off Or I will fuck you up Hey, I don't want any trouble Just, sorry I should kick your ass out of principle Hey man This guy ain't worth it Just forget him But if he doesn't get the message soon I'll help you work him over Got it Got it I'm gonna get past these two if I want to reach Dickie I need to get them to look away from his trailer Around Kayla's tent is the most efficient spot for a distraction At the opposite end of the camp They'd have their backs turned to me But I still need a place to hide They'd suspect me right away Cabin stands right in the middle of the camp Far enough from everyone for them to not notice me Close enough to reach Dickie before they come back It'd be my best shot But I have a plan All that remains is to figure out the details Muito bem, né Pensar nos detalhes agora Pre-socratic philosophy Dog-eared and well-read Kayla and her family, I'm assuming I wonder how long it's been since she saw him Okay, good Let's go I don't know I don't know But I can only do this I can only do this Obrigado. E mais tato. E aqui. E aí Eu preciso de procurar para que eles possam sair. O fogo precisa de cair muito tempo para se distrair, mas de cair muito tempo para ser manejável. Não quero ver o lugar todo ir em fogo. Se eles estão em uma pânica, eles não podem ver eu escondendo nisso. O fogo precisa de cair. O fogo. O fogo. O fogo. O fogo. A bota é feita, mas há suficiente espaço para esconder nisto. Não é uma preocupação. A sanda é efetiva contra o fogo, mas não tão efeito. Eu acho que isso explica como terminamos aqui. E a companhia deixará de operar em sua totalidade até o fim da semana. Todos os pagamentos pendentes, incluindo por dias de ausência devido a problemas de saúde, ainda serão realizados. Será possível pedir indenizações e apólices de seguro até o final do mês, mas o seguro encerra após esse período atenciosamente. Morton, diretor de RH, New Virginia. Facente de meditação, pistas. E assim ficou pronto. Não deixa passar pra ali, né? Frilha de churrasco. Opa, tá aqui a mangueira. Se eu sabotar a linda da linda Linette, ela terá que encontrar algo de outra para colocar o fogo fora. Infelizmente, puxar a água daqui, né? Não tá interagindo. Agora, vamos ver uma coisa aqui. Eu vi agora há pouco. Uma faca, né? Bora ver se ele pega essa faca aqui. Faca de caça. Melhor não topar com o dono dela. Assim, se de repente habilitaria para a gente cortar a mangueira, né? Mentas. Melhor não topar com o dono dela. Fala com a Ana. Fala com a Ana. Can I have a quick sidebar? I found him. Where? The goon squad won't let me near it. Linette isn't gonna be any better. They look after their own. I can get there, but I'll need your help. What exactly are you planning? I need a distraction to get to Dickie. Setting the bear statue outside Kayla's tent on fire would work. But it's critical I wait for Ana to act first, or I won't have enough time. Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that, I'll hide in the cabin. Tyler and JR will leave to put the fire out. It'll give me a window of opportunity to run to Dickie's trailer unnoticed. Esse é o plano, né? Muito bem, vamos escolher aqui. As situações, né? Primeiro passo. A statue vai subir em flames. Isso vai receber a atenção de todos. O Tyler will immediately run to his van to get the fire extinguisher. If he does get it, the fire won't burn for long. Não, 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 não. Quando é a chave da van, sabotar a mangueira. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a chave da van. Depois já está aí o último a ajudar. Quando for queimar, quando estiver só. Quando estiver só. Baixo da mesa, atrás da cortina. A tarde da cortina. Armário. Pra tal da cortina. Cadê a cortina? Vou ficar atrás da cortina. Acho que vai fazer alguma diferença aqui. Repensar. Rever. Essas escolhas aqui. Você é o fogo! Sai! Nós somos o fogo! Sai daqui! Diferente! Eu não as peguei! Você é o fogo! Está errado! Está errado! Eu vou passar! Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! Eu vou passar a minha frente! Eu vou passar a minha frente! Quando estiver só Vamos avaliar aqui Se escondeu ali Se escondeu Se escondeu Vamos avaliar aqui Ei! Eu amo você Acontece o fogo, ajuda-me! Acontece o fogo, ajuda-me! Acontece o fogo, ajuda-me! Escondido! Acontece o fogo, ajuda-me! Acontece o fogo, ajuda-me! Acontece o fogo, ajuda-me! Acontece o fogo! Acontece o fogo! o cara viu ali ó quando estiver só depois do júnior último ajudar o que onda velho ela tá vendo ali da van e aí e aí e aí Vá! 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 A água! A água! A água! A água! Sam, o que você ouviu? Basta a água! Sam? Onde está você? Atendido o fogo! Você está com o fogo! A água! A água! Olhado de perfeição! Olhado de perfeição! O que é que eu vou fazer? Foi essa situação aqui, bora confirmar pela ultima vez aqui, vamos lá. Escondeu. Lá vem o Tyler. O JR foi pra lá e eu saio. Eu acho que é isso aqui. É isso aqui gente, vou arriscar, vambora. Bora ver o que vai dar. Vamos lá. As pessoas se movimentam diferente a base de o que a Ana faz. Eu preciso de que a Ana tenha dito. Ainda não está definido aqui, depois de muito pensar, ainda tem uma marra solta para a gente checar. É só o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, a gente está com uma hora e nove, eu vou bater cabeça aqui e já volto então no próximo parte. Será que já vai ser o final do jogo? Enfim, não esqueçam de deixar aquele like bacana aí a galera que vem acompanhando aqui essa série no canal. Meu muito obrigado mais uma vez de coração para todos vocês. Eu deixo então aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, muitos games é claro e até o próximo vídeo ou live. Valeu! Música